Fala, meus queridos, eu tenho uma pergunta pra vocês. O Nunes traiu o Bolsonaro, ou isso é uma invenção dos intergalácticos que não aceitam uma derrota e estão criando mais narrativas para dividir a direita mais uma vez? Vá no comentário e diz pra mim, na sua opinião, o Nunes já traiu o Bolsonaro ou é uma invenção dos intergalácticos? Eu sou o Fábio e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o que realmente está acontecendo. Toda a verdade por trás dessa suposta traição do Nunes ao presidente Bolsonaro. Dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque não podemos cair mais uma vez nessas armadilhas que estão colocando pra gente. Então vamos entender aqui o que está acontecendo. Vou mostrar alguns pontos aqui pra você entender. Então vamos lá, pessoal. Alguns canais aí, canais que já foram pra cima do Bolsonaro, já traíram o Bolsonaro, eles estão falando algumas coisas como essa. Por exemplo, esse canal aqui, que eu não assisto mais, é o Vista Pátria. Caiu a ficha, bateu o desespero em Bolsonaro. Esse foi um dos vídeos dele outro dia, né? Aí esse aqui, esse aqui foi o mais recente. Nunes rejeita Bolsonaro após a vitória. Os intergalácticos do Vista Pátria simplesmente brigando aí pra continuar essa divisão dentro da direita, né? E tem um outro canal também que fez um vídeo. Olha esse aqui. O tal de Doutor Sandro. Nunes foi traíra. Nunes trai Bolsonaro. Traiu mesmo? Porque o que nós estamos vendo aqui é o seguinte. É uma traição. O Nunes traiu Bolsonaro. Ou os intergalácticos, que perderam uma eleição, não aceitam a derrota, e agora estão criando motivos, estão criando um cenário pra dizer que eles sempre tiveram certos. É aquela coisa, né? Cara, o povo brasileiro é um povo tão bom. É só você falar que você fez besteira, que você pulou do barco na hora errada, que você se precipitou e o povo te perdoa. Mas o que o povo não aguenta mais é o fariseu, né? O hipócrita, que ele diz que não apoiou. Ah, não, eu nunca fiz isso. Ou agora, em vez de mostrar que errou, fica dando o braço a torcer. Não, não vou dar o braço a torcer, não vou dar o braço a torcer. É que eu tava certo, eu tava certo, que isso era certo. Não, cara. Não. Não. O Nunes ganhou as eleições. Vocês estavam errados. E agora vamos ver o que vai acontecer. Mas não adianta criar mentiras. Vamos lá que eu vou mostrar algumas coisas pra você. Primeiramente, esse vídeo interessante. Diz pra mim se você concorda com esse vídeo aqui. Olha isso aqui. Promoção. Tudo é um corte. É o Zé Autopromoção do Univeto. Não tem um outro autopromoção como esse Pablo Marçal. É inacreditável. Mas é um cara que mexeu. Sim. Foi um ano muito. Sem dúvida. Chacoalhou. O Pablo Marçal foi agente do caos. Mas ele chacoalhou porque ele mostrou ali que tem uma turma que não tá com o Bolsonaro. Sim. Que se aproveitou. Mostrou. Foi. Desculpa. Foi. Tem uma turma que se aproveitou do Bolsonaro. Não, não. Tem uma turma que se aproveitou com o Bolsonaro na hora que o Bolsonaro interessa. Mas aí depois pula do cavalo. Isso é muito importante. Isso ele mostrou. É um monte de gente. Essa turma que não apoiou o candidato do presidente Jair Bolsonaro junto com o Coronel Mello. Eu quero ver em 2026 pra quem que eles vão pedir voto. Porque muitos deles acabaram se elegendo com o nome do presidente Jair Bolsonaro. Fizeram campanha com o Jair Bolsonaro. E no momento que o nosso líder dá um direcionamento, eles não seguem? O que que vergonha é essa? O que que é absurdo é isso? Geralmente quem trai o Bolsonaro... Acabou a carreira. Acabou a carreira política. Porque o Bolsonaro pode ter todos os defeitos. Todos os defeitos. Mas é uma pessoa autêntica. Autêntica. Ele fala o que ele pensa e ele fala a verdade. E o Bolsonaro, ele tem uma coisa. Ele não saiu um centímetro desde a época que ele é candidato. Exatamente. Ele foi candidato daquele jeito. Sim, é isso aí. Saiu daquele jeito. Foi presidente daquele jeito. Saiu fora. Tá aí meio inelegível. Viajando lá. Aquelas barrigonas. Bastando. A grávida de Talbaté. Mas não saiu. Exatamente. Não saiu um milímetro do que ele fez. E isso eu acho que o povo valoriza demais. Sabe por quê? João 8, 32. Cara, é muito forte, né? É muito bacana a maneira que ele fala. Mas é uma maneira autêntica também, né? Realmente concordo com tudo que ele falou. Com tudo que os dois falaram. Muitas pessoas pularam no barco. Muitos. E eu posso dar, por exemplo, exemplos, né? Vou dar uns names ao boi. Por exemplo, essa aqui. Não é engraçado isso aqui? Porque essa aqui, ontem, ela fez isso aqui. Olha isso aqui. Você acha que isso é normal? Não é meio estranho isso? Qual o nome que você daria para isso? Isso aqui, ontem. E isso aqui, semana passada. Antes de terminar. Qual o nome que você daria para isso aí? Muito estranho isso aí. Muito estranho. E aí o que acontece? As pessoas estão dizendo, por exemplo, que o Nunes traiu o Bolsonaro. Eles estão usando um vídeo aí, né? Onde o Nunes, ele fala umas coisas aí. Não, porque o Nunes, ele falou que é grande liderança. Deixa eu ver. Se eu encontro o vídeo aqui, eu mostro para vocês. Se não, é esse aqui. Eles pegaram esse vídeo aqui, esses canaiszinhos aí, que eram bolsonaristas, mas agora eles largaram o Bolsonaro, mas agora não querem aceitar que estavam errados, né? E aí ele fala isso aqui. Olha o que eles estão colocando. Vamos lá. Agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. O meu amigo, que me deu a mão, na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas! Aí você vê que eles cortam. Eles pegam esse vídeo, cortam, dizendo que ele fala que o Tarcísio é o líder maior, que o Tarcísio vai estar no lugar do Bolsonaro, que ele escolheu o Tarcísio para presidente, já largou a mão do Bolsonaro. O que eles não mostram para vocês é, por exemplo, o outro vídeo como esse aqui, que era a sequência desse vídeo. Não mostra aqui. Olha, espera aí. Quero agradecer também o meu companheiro de chapa, um herói, um verdadeiro herói, coronel Melo Araújo. Obrigado, coronel Melo Araújo. Uma indicação preciosa do presidente Bolsonaro. Por que decepção para a esquina do Brasil? A petralhada vai chorar a noite toda hoje? E aí, para você ficar mais ligado ainda para esses que dizem que ele traiu, olha a entrevista na CNN. Vamos lá, entrevista na CNN. A pergunta é, o teu padrinho, nessa eleição, foi muito mais o governador Tarcísio de Freitas do que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na tua visão, agora com esta nova função, a que que Tarcísio fica credenciado em tendo conseguido conquistar ao teu lado a vitória para a Prefeitura de São Paulo? Ele, na tua avaliação, é o melhor nome da direita hoje para disputar a presidência da República em 2026? Pedro, prefeito de São Paulo não tem padrinho, tem aliados. Prefeito da maior cidade da América Latina, eu acho que vocês precisavam, pelo menos, começar a respeitar um pouco a questão da posição de que é prefeito da maior cidade do país. Nós temos, ressaltando, aliados políticos, que é muito importante. O Tarcísio é fundamental, tanto dentro do processo da administração, da gestão, onde as parcerias da Prefeitura e do Estado têm trazido relevantes avanços para a cidade de São Paulo. Na área de segurança, você pega o Smart Sampa, as câmaras entregadas com cupom, diminuindo criminalidade, prendendo bandido, as obras de contenção de enchentes, enfim, muita coisa em parceria com o Estado e a Prefeitura. E aí entra um outro momento da participação do Tarcísio, que é no momento eleitoral, que ele se demonstrou ali como uma grande personagem da política. Por quê? Pela lealdade, pelo traço de caráter. É uma pessoa que, ali no finalzinho de agosto, eu dei uma caidinha na pesquisa, qual foi o momento que o Tarcísio mais entrou na campanha? Naquele momento. Estratégicamente, esteve muito presente. Muito presente. Isso demonstra o quê? Quer dizer, uma pessoa de ética, de pulso, quando você tem... Lealdade. De lealdade. E as pessoas, o que você quer com os seus parceiros de trabalho, com os seus parceiros da política, da família? As pessoas leais do seu lado, as pessoas éticas. Então, acho que a população está enxergando isso, obviamente. Quer dizer, uma pessoa que tem hoje uma estatura de governo de Estado, de governador de Estado de São Paulo, e essa participação na minha campanha eleitoral, o credencia para ser o que ele quiser. Inclusive o presidente da República. Se o presidente Jair Bolsonaro, se permanecer inelegível, que eu acho que não vai permanecer, eu acho que ele consegue reverter, eu acho que se por acaso o Bolsonaro não saiu, o Tarcísio é um grande nome, e sendo candidato à reeleição ou candidato a presidente, vai poder contar comigo em todos os momentos, pela administração, pela forma como ele conduz, pela serenidade e pelo caráter e ética. Como é que é? Você viu que eles estão querendo pescar? Você viu que os jornalistas da esquerda, o que eles querem causar é a divisão dentro da direita? E o que os intergalácticos, os youtubers intergalácticos, estão querendo fazer? É exatamente isso, causar a divisão dentro da direita? Acho que eu falei esquerda, né? Dentro da direita. Então é isso que a gente está vendo, jornalistas de esquerda. E os youtubers, ex-bolsonaristas intergalácticos, que querem dizer que o cara atraiu o Bolsonaro. Aí você fala assim, mas Fábio, ele falou muito bem do Tarcísio, mas o Tarcísio apoiou a candidatura dele o tempo todo. O Bolsonaro é aquele que quis eliminar o Boulos. O Tarcísio é o cara que apoiou o Nunes. Entendeu? Essa é a diferença. Então isso aqui, seja justo. Então imagina todas as falas do Nunes, em nenhum momento ele trai o Bolsonaro. Em nenhum momento. E se trair, nós seremos o primeiro a mostrar isso. Por exemplo, como nós estamos mostrando esses canais que sim traíram o Bolsonaro, o mais engraçado é você ver canais como esse, Nunes rejeita Bolsonaro. O canal que traiu o Bolsonaro e canal como esse, Nunes foi traído. Os traidores do Bolsonaro dizendo que alguém traiu o Bolsonaro. É isso que é o mais interessante. E aí, olha, o Nunes tem mais, porque o que eles querem fazer agora é criar essa divisão. Então todos os lados eles tentam, porque tentam calvar o pênalti, fazer com que ele responda algo errado para eles tentarem continuar dividindo a direita. Mas Fábio, ele é da direita? O vice dele é. Então é essa a divisão que eles querem formar. Eles querem dizer que foi um erro, um erro ter eliminado o bônus. Mais ou menos isso. Então vamos lá, continua. O senhor acredita que ele é a única opção, a primeira opção para o 2026, para ele tentar a esquerda? A primeira opção é o presidente Bolsonaro, que agora depende da questão da inegilibilidade dele. Acho que ele vai reverter, até porque não tem muito sentido o motivo que colocaram a sua inegilibilidade. Então ele sempre colocou nesse aspecto o presidente Bolsonaro. Agora, com esse apoio do Tarcísio, a sua primeira opção é o Tarcísio... Não, a primeira opção é o presidente Bolsonaro. Então, mais uma vez, ele deixa claro, a primeira opção é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é a primeira opção. Então nós precisamos abrir nossa mente, precisamos nos proteger desses infiltrados, dessa divisão que é tentada. O presidente Bolsonaro fez um trabalho sensacional. O presidente Bolsonaro, como o rapaz lá falou, ele sempre foi aquela pessoa da mesma maneira, combateu o comunismo, combateu o petismo por 30 anos, e a pessoa chega agora e as pessoas esquecem do Bolsonaro. E agora, muitos desses youtubers que esqueceram do Bolsonaro e escolheram o outro lado, agora estão dizendo, não, nós não, eu não escolhi. Pô, porra, todo mundo viu. Todo mundo viu. Nesse jogo político, todo mundo viu quem ficou com quem. E aquela coisa, você foi enganado, tudo bem, volta, não tem problema nenhum, mas assuma os seus erros. Peça desculpa, galera, aí. Fala que você errou, entendeu? E volta, volta pro barco, não tem problema nenhum. Mas agora, em vez de assumir os erros e voltar pro barco, eles estão dobrando a aposta, querendo inventar coisas, mentindo, criando essa narrativa pra dizer, eu te disse, eu te disse, aí quero arrumar desculpa, né? Por isso que eu falei, não era pra voltar nele. Mais uma mentira sendo mostrada aqui pra vocês. Então, abra os olhos com essa galera. Abra os olhos. Não seja naive, não seja inocente. Abra os seus olhos. Nós tivemos grandes vitórias esse ano. Essa eleição foi sensacional. Nós tivemos o maior número de votos. Nós crescemos mais do que qualquer outro partido político. E nós temos que comemorar muito por essas vitórias e continuar trabalhando em cima disso. E lembrando pra vocês que daqui uma semana, galera, são as eleições nos Estados Unidos. E se você quiser saber sobre a eleição nos Estados Unidos, todos os dias, às quatro horas da tarde, nós temos uma live exclusiva sobre esse assunto. Todos os dias trazemos algo que acontece, ou tenha acontecido nos Estados Unidos, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês depois, às quatro horas, ou às quinze horas, no nosso outro canal. Nós temos um canal que fazemos lives todos os dias às quinze, e no outro canal aqui, junto com vocês, às quatro. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Um abraço.